Fala Alfredão, fala Jéssica, mais um momento maravilhoso de construção da sua genética. Vamos trabalhar firme hoje noções de probabilidade, relações de dominância, aula importantíssima. Como eu falei, estamos começando, construindo a base para começar a pancadaria, beleza? Então segura na cadeira porque a lapada é grande, roda essa vinheta. É isso meu povo, é isso, essa é a ideia, vamos construir, continuar trabalhando firme para que você cresça cada vez mais. Vamos meu Bill, estou firme, então segura aí. Hoje a gente vai começar a introduzir uma matematicazinha, na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre, mas é aqui que a gente vai consolidar essa matemática firme, pelo menos aquilo que a gente necessita. Noções de probabilidade, eu preciso muito que você lembre que probabilidade nada mais é do que a chance de um determinado evento ocorrer. Beleza? É isso? Ah, Bill, como assim? Qual é a chance de eu ganhar na Mega Sena? Meu pai. Tu está entendendo? Existe. Existe, mas é difícil porque eu tenho várias pessoas concorrendo, várias pessoas também podem ganhar. Deu para entender? Mas vamos diminuir esse espectro. Olha para cá. Quando eu falo em um dado, o dado tem seis faces. Então, na probabilidade, eu vou colocar o quê? O número de eventos que eu desejo sobre o número de eventos que podem ocorrer. Como assim, meu Bill? Qual a chance de eu, jogando o dado, cair com a face 1 para cima? Eu vou aqui, a face 1, 1 aqui. Mas tem quantas faces? Seis. Então, um sexto. Ah, meu Bill, e se fosse a face 2, dois sextos. E se fosse 3? Não fale isso não, viu? Não faça isso não. É o número de eventos e não o número da face. Beleza? Tranquilo isso? Então, um sexto. Quer ver outro exemplo? Qual é a chance de eu jogar uma moeda e cair a coroa para cima? Eu quero um determinado evento de dois possíveis. Mole, não é não? Acho que isso aí é tranquilão. É aquilo que a gente viu na aula anterior. Por exemplo, quando a gente cruzava indivíduos heterosgóticos, azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Vai ter lá a porcentagem ou a probabilidade de ser azão, azão, azão e azinho, azinho. Lembra? Um quarto, dois quartos e um quarto. Tranquilo? Mole, não é? Acho que muitas vezes complica quando a gente começa a trabalhar com eventos simultâneos. Como assim? Se eu jogar o dado e a moeda ao mesmo tempo, qual a chance de cair? Desculpa, de cair a face 1 voltada para cima e a coroa e a coroa. Eu quero os dois eventos. Só vai me satisfazer enquanto eu jogando lá o dado e a moeda, se cair o face 1 para cima e a coroa. Aí vocês devem dizer, se quiser a face 2. Tudo bem, é o seu desejo. Foi. Quando eu falo da regra do I, eu multiplico os eventos. Então, por exemplo, um sexto de cair com a face 1, vezes um meio de cair. Isso aqui, ó. Isso aqui vai dar quanto? 1 vezes 1, 1. 6 vezes 2, 8. O quê? 12. 1 dozeavos. Beleza? É a chance de isso ocorrer. Agora, se eu quiser a face 6 ou a face 1 voltada para cima, na regra do ou, ou a face coroa voltada para cima, já me satisfaz o seguinte. Se eu jogar e cair o 1 para cá, qualquer um que der aqui, tranquilo. Ou se eu jogar e cair coroa aqui, qualquer um que der aqui está tranquilo para mim. Entende a parada? Se é um ou outro, se basicamente um ou outro ocorrer, ou se os dois ocorrer, me satisfaz. Entende que a chance de isso acontecer é maior? Olha, me satisfaz se um cair e qualquer outra coisa cair. Me satisfaz se a coroa cair aqui qualquer outra coisa. E me satisfaz os dois. Entende que aumenta a probabilidade? Vamos ver matematicamente isso aqui? E a gente vai somar os eventos. Então, aqui deu um sexto mais um meio. MMC aqui vai dar quanto? Muito bem. 6. 6, 6. 1. 1 vezes 1, 1. Bil, bil, tem um jeito mais rápido. Tudo bem, mas a gente tem que acompanhar devagarzinho. Não é objetivo a gente cenar aqui as regras e matemáticas mais rápido. Vai, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Muito bem. 4. 3 mais 1. Muito bem. Essa é a parte difícil, não é? Olha. Vai dar o quê? 2 terços. Ué, a chance é muito maior de acontecer isso aqui do que aqui, obviamente. Bil, Bil, e na genética? Como é que a gente vê isso? Imagina lá que tem lá um indivíduo que quer saber qual é a probabilidade de ter um filho de olho azul e albino. Ou de olho azul ou albino. Deu me entender a parada? Aí você acha a probabilidade de uma característica que ele falou e da outra e soma ou multiplica. Ah, qual é a probabilidade de eu ter uma ervilha amarela e lisa, verde e rugosa? São duas características. Eu posso separar as duas, fazer as probabilidades delas e multiplicar ou somar dependendo da necessidade. Agora é óbvio. A gente vai ver na segunda lei de Mendel como isso pode ser realizado mais rapidamente a nível de genética. Beleza? Mas eventos simultâneos podem ser feitos dessa forma. Show? E essa relação de dominância? Isso aqui é onde pega muita gente. Muita gente cai aqui. Preciso que você pare agora. Dê uma segurada. Não copie. Para a gente entender a construção aqui. Foi? Parou? Jéssica, solta essa caneta. Eu preciso. Não. Segura. Segura aí. Fica firme. Deixa eu cuidar de vocês. Segura aí. Olha para cá. Relação de dominância. Existe o que a gente chama de dominância completa e a ausência de dominância. Na dominância completa é o padrão normal que a gente tem trabalhado até agora. É quando eu tenho lá um alelo que é dominante. Por exemplo, a cor do olho para a primeira lei de Mendel, padrão simples. A gente vai ter asão, asão ou asão, asinho. Basta eu ter apenas um alelo asão que a característica dominante se manifesta. Para a característica recessiva eu preciso de quem? Dos dois alelos recessivos. E o Bion não tem mistério. Beleza. Aqui não tem. Tranquilão. Tenho certeza que aqui é mole para a gente. Agora, aqui, a ausência de dominância. Quando a gente fala de co-ó, co-ó, fale para mim, co-ó, co-ó, é uma galinha? Co-ó, co-ó, não. Não, mas co-dominância, co-ordenação, co-operação, quer dizer que eu estou ajudando ou os dois estão trabalhando juntos. Não é? Então, quando a gente fala de co-dominância, quer dizer que os dois alelos irão manifestar a sua característica. Está pegando a maldade, não é? Então, olha para o exemplo. A pelagem em bovinos. Isso já foi questão do vestibular. Ah, uma vaca vermelha, a vaca branca, a vaca malhada. Opa! Olha o que aconteceu. A vaca vermelha, Vzão, Vzão. A vaca branca, Vzão, Vzão. Se fosse um caso de dominância completa, o heterozigoto poderia ser isso aqui? Não. Ou seria vermelho ou branco, dependendo de quem fosse o dominante. Tu está me entendendo? Então, nesse caso aqui, o VB, preste atenção no que eu estou falando. O VB, o V manifestou a sua característica e o B também manifestou a sua característica. Entendeu que as duas características se manifestaram aí? Hum, Bilbil, estou te entendendo. Já na dominância intermediária, é uma coisa diferente. Olha o que vai acontecer. O indivíduo heterozigoto, o heterozigoto, heterozigoto, esse cara cria um novo fenótipo. Hum, eu disse que os dois se manifestam? Não. Eu crio uma nova característica. Olha o exemplo. A cor da flor da pétala da mirável e jalapa, por exemplo. Ela pode ser vermelha, Vzão, Vzão. Ela pode ser branca, Vzão, Vzão. Raciocina, raciocina. Ei, ei, ei. Escópia não. Copia não. Segura. Fica firme. Só não aguento. Calma. A gente vai ver o momento de cura e libertação é agora. Ei, segura. Segura firme. Se fosse um caso de dominância completa... Não, olha. Fecha o olho. Só me escuta. Vamos meditar. Momento meditação. Fecha o olho. Alfredo e Jéssica, se fosse um momento onde eu falasse... Ô, da edição, bota uma musiquinha aí. Aí, da edição, tu não está me ajudando, hein? Mas, olha lá. Se fosse um momento onde eu tivesse a dominância completa, você já sabe, aqui, ou seria vermelho ou seria rosa. Ponto. Dependendo de quem fosse dominante. Se fosse um caso de co-dominância, os dois aparecem. Mas, ei, o rosa é vermelho? Não. O branco é rosa? O rosa é branco? Não. Não há um novo fenótipo. Se é uma nova cor, aí a gente vai ter aqui um caso de dominância intermediária. Cuidado com isso. Se ele chegar para você e disser qualquer característica assim, ah, o indivíduo tem asa longa, o outro asa pequena e o outro asa média. Ei! Asa longa é uma coisa, asa pequena é outra, asa média é outra. Tu está entendendo a parada? Foi ou não? Então, se ele apresentar um novo fenótipo, dominância intermediária. Ei, galera. Isso aqui derruba muita gente. Se você puder, pare agora o vídeo. Pare um pouquinho. Anote em um postiz isso que a gente acabou de falar. Caso a característica manifeste apenas dois fenótipos, é um caso em relação de dominância completa. Caso ele manifeste três fenótipos diferentes, pode ser a co-dominância, quando os dois fenótipos extremos se manifestam no heterozigoto. E no caso da dominância intermediária, o heterozigoto cria uma nova característica. Foi ou não? Anote isso. Dominância completa, o heterozigoto manifesta a característica dominante. Com a dominância, o heterozigoto manifesta as duas características. E na dominância intermediária, o heterozigoto cria um novo fenótipo. Isso você tem que ter amarrado na sua cabeça. Meu bem, dá outro exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu quero que você fale. Você não vai me ouvir. Você não vai me... Vou. Nós temos uma ligação telepática. Vamos lá. Tipo sanguíneo. Olha lá. Isão A, isão A. Tipo sanguíneo A. Isão B, isão B. Tipo sanguíneo B. Isão A, isão B. Qual é o tipo sanguíneo? AB. Ai, meu filho. Estou entendendo. Isso é um caso de co-dominância ou dominância intermediária? Muito bem, qual a dominância? Porque o isão A manifestou a proteína A e o isão B mostrou a proteína B. Então o cara fica AB porque ele tem os dois manifestores. Menino, estou entendendo. Tu está entendendo a parada? Foi? Tranquilo? Galera, isso é difícil de entender muitas vezes. Mas aqui a gente está como? Tirando onda com a dificuldade. Olha o Rio na cara do perigo. A hiena atrás. Mas nos confia. Porque a hiena vai chegar. Lembra do filme? Lembra do filme? Eu rio na casa do perigo. Simba, né? A hiena vem. É, você ri. Logo depois dessa ousadia dele, chega o pai para resolver. Calma que eu estou aqui contigo. Vou te salvar no momento do perigo. Olha para cá. E agora? Polialelia. Poli. Poli. Quer dizer o quê? Vários ou muitos. Fala para mim. Vários ou muitos. Muito bem. Nesse caso aqui, mais de um alelo. Na verdade, dois, né? Mais de dois alelos para determinar a característica. Como assim, Bilbil? Eu vou ter mais de um alelo. Na verdade, mais de dois, né? Que a gente está trabalhando assim, né? A, 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 B, 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 só dois. Ou é A, 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 B, 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 B. Agora, a gente vai ver mais alelos. Bilbil, mas por que esses alelos surgem? Mutação. Mutação. A mutação, ela vem justamente para isso. Para alterar esse material genético. E aí, o ambiente é que vai selecionar se isso vai dar certo ou não. É o ambiente que vai dizer, beleza, essa mutação ficou, foi boa. Se não foi, ele é eliminado e tal. Não perpetua, não transfere isso para os descendentes. Deu para entender a parada? Tranquilo? Nesse caso aqui, a gente vai ter, por exemplo, a pelagem de coelhos. Quais são os alelos da pelagem de coelhos? Ele vai ter o Cezão. E aí, a gente diz que quem tem o Cezão é o Selvagem. Ah, Selvagem. Também conhecido como Aguti. Beleza? O C, ou Cezão, CH, é o Chinchila. Ai, que lindo. Um Chinchila. Chinchila. O Cezão, H, ele é o Himalaio. Himalaio. Foi? E o Cezinho, ou em alguns livros, fala de Azinho. Beleza? Ou Cezão, A. Esse carinha aqui é o Albino. Bilbil, e qual é a relação de dominância entre eles? A relação de dominância entre eles. A gente vai ter algo mais ou menos assim. O Cezão domina sobre todo mundo. O Cezão, CH, domina sobre esses dois. E esse aqui, aqui. Beleza? É isso? Tranquilo? Fácil ou difícil? Então, basicamente, se o cara tiver o Cezão, ele vai ser sempre o Selvagem. Se ele tiver o Cezão, CH, ele vai ser Chinchila. Se ele tiver o Cezão, H e qualquer outra coisa depois, aí ele vai ser Himalaio. E o Cezinho, o Cezinho, o Albino. Bilbil, como é que fica isso em uma tabela? Mais ou menos assim, o Selvagem, ele pode apresentar alguns genótipos. Quais são? Cezão, 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 CH, Cezão, Cezão, H e Cezão, Cezinho. Tudo isso aqui, Selvagem. Aqui, Cezão, CH, Cezão, CH, Cezão, H, Cezão, H, Cezão, Cezão, Cezinho. Tudo isso, Chinchila. Se ele for Cezão, H, Cezão, H ou Cezão, H, Cezinho, Himalaio. E se ele for aqui, Cezinho, Cezinho, Albino. Bilbil, acho que eu estou entendendo. Calma aí, preste atenção. Eu acho fácil, quando a gente fala assim, ah, Selvagem tem que ter o Cezão, perfeito. Chinchila tem que ter o CCH. Cuidado que aqui tem o CCH, mas o Cezão, por ser dominante sobre ele, expressa essa característica. Só que olha a pânico. Imagina que eu digo para você, Jéssica, assim, cruzei um coelho Chinchila com um Selvagem. Qual a probabilidade de ter o indivíduo Albino? Ué? Selvagem pode ser isso tudo. Chinchila pode ser isso tudo. Eu tenho que te falar. Se eu disser homozygoto, perfeito, fica fácil. Aí vai ser Cezão, Cezão, e o outro Cezão, CH, Cezão, CH. Perfeito. Mas se eu disser heterosigoto, piora. Por quê? Isso é heterosigoto, isso é heterosigoto, isso é heterosigoto. Olha as possibilidades que a gente vai ter. É por isso que em questões desse tipo, quando ele fala assim, ah, cruzando o indivíduo Selvagem, heterosigoto, eu tenho que dizer, heterosigoto, para quem? É um Selvagem, heterosigoto, para Chinchila. Selvagem, heterosigoto, para Himalaio. Selvagem, heterosigoto, para Albino. Aqui, Chinchila, heterosigoto, para Himalaio. Chinchila, heterosigoto, para Albino. Himalaio, heterosigoto, para Albino. Aí eu posso dizer, ah, é só Himalaio, heterosigoto. Mais fácil. E aqui não tem como ter heterosigoto. Show de bola. Entendeu? Ai, que papá. Que papazinho. Ai, Bilbil, adorei. Show, gostou. Agora, gente, é de suma importância que você vai fazer as questões. Vá trabalhar. Não adianta você terminar a aula e ficar, ai, que lindo, entendi tudo, vou embora. Não, não, não. Cai dentro dos exercícios. Trabalha firme para consolidar isso que a gente construiu agora. Beleza? Eu sei que você quer tirar o print, mas eu tenho que te dizer que por hoje é um K, é um B, é um O. Se acabou, se dá o print no quadro. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.